Nós vamos agora até a sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, onde aconteceu a apresentação da coleção Outono Inverno 2019 da Sela V Kids e também da Moving Together. Nós estivemos por lá acompanhando esse belíssimo desfile que sela a união dessas duas empresas, com grandes apoiadores como a CVC, que esteve por lá também apresentando suas opções de viagens. E nós estivemos conversando com a Marcele e com a Karina, da Sela V Kids, e também com a alívia da Moving Together, um pouquinho sobre o que é que vai ser tendência e o que é que está em voga nesta nova coleção apresentada no desfile. Vamos até lá! Olá Pedro, tudo bem? A gente hoje está fazendo um desfile da coleção Outono Inverno, com duas lojas que se juntaram e formaram o Start Fashion. Esse é o primeiro de muitos. Tem a loja Moving e a Sela V Kids. Então a gente promoveu um grande desfile com vários parceiros. Para mostrar a coleção de Outono Inverno, nesse momento a gente entra com um novo conceito da Moving, que é o Moving Together, é a união, a junção das pessoas na prática de esportes, em momentos de lazer, viagens. A gente traz o estilo de vida esportivo para dentro da loja, juntando feminino, masculino, o Kids, o Plus Size também tem muita procura para o dia a dia. A gente está aqui hoje para apresentar o Start Fashion, que é um novo conceito, juntando duas marcas, que é a Sela V Kids e a Moving. Isso nasceu de amizade, de parceria e a gente queria fortificar a marca no mercado. Está sendo bacana, estamos divulgando, estamos crescendo e a gente quer que as pessoas cada vez mais conheçam as nossas marcas. E a Sela V Kids é uma loja nova no mercado, mas que foi criada com muito amor. Uma loja de artigos e roupas infantis para crianças de 1 a 16 anos, que tem como diferencial a inovação, os preços baixos e a qualidade dos seus produtos.